Olá amigos, estamos aqui em um lugar da Serra Itabaiana Estamos no topo ainda, a altitude está uns 800m acima do nível de mato Estamos acompanhando uma beira vista Como vocês podem ver Maravilha, né? Maravilha para vocês que estão em casa aí Porque a gente está se ferrando aqui Nosso amigo Juvenal pegou um caminho que ele não conhecia E estamos tentando sair dele Estamos na metade de um caminho muito íngreme Cheio de pedra, alguém com calça aí Enfim, se a gente contar, a galera começa com a brincadeira Então, vamos mostrar Estou com muita sede Primeiramente, você tem que descer e se arrastando Vamos fazer o mesmo percurso que a moto fez Arrastando essa carreira aqui, como vocês podem ver Descemos, fizemos a manobra dela aqui Descemos por aqui Descemos por aqui Baixo, o Juvenal morto Olha o caminho, olha Olha o Juvenal Olha o Juvenal aí, ó São quatro, velho Cinco, cinco, cinco Em janeiro Em janeiro Primeiro A destravar essa trilha Dos primeiros A gente vai passar Uma boa passar aqui De boa De boa Meu imenso Primeiro é isso, velho Vamos aí Vamos lá Bora Acompanha aí Você de casa Eu vou te ligar que só tem poucos minutos Tchau Tchau